Sábado, meio-dia, solidariedade e muita diversão. Um banquinho solidário a vocês do Rio Grande do Sul. Uma disputa mais que especial entre os apresentadores do SBT. Que é e pode ser doado com a letra C. Deve-se doar calçados. No Shadow Brasil, gospel é um show de talentos. E alegria poder te ouvir, você tem uma voz forte. Programa Raul Gil. Programa Raul Gil.